Vai mais. Aqui? É. Mostra pra mim. Peraí, você põe isso rapidinho pra mim? Não, mandou bem, Alex. Eu quebrei uma estrela. Troca. Esteban, quebrei uma estrela. Ah, meu pai, tem outra quebrada aqui. Então, essas peças são muito frágeis. A gente precisa usar 12 estrelas. Agora temos duas quebradas. Não é o ideal. Se eu perder mais alguma estrela de neon, o Buddy vai ter chance de vencer. Ah, meu pai, tem mais quebradas aqui. Elas fazem parte da iluminação. As estrelas de neon são cruciais. Isso vai ser muito difícil. O quê? Você diz pendurar ele? É. Temos que pendurar um bolo de 35 quilos sem esmagar. E eu não tenho tempo pra consertar a barba de novo. Quanto falta aí, irmão? Tudo isso aqui, ó. Ele tem bastante. O conto é sobre o Papai Noel escorregando no telhado e se enroscando nas luzinhas. Beleza, acabou, hein? Se o Papai Noel não estiver pendurado no telhado, não vai fazer sentido. Alex, é seguro colocar o cu que o rato lá em cima? Olha, eu não acho que é uma estrutura muito firme, não. Levanta o roll, roll. Um pouco mais. Um pouco mais. Pera, 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 pera. Agora que enrede. Tá legal. Vamos desparafusar a base. Coloca daquele lado ali. Ficou bom. Aqui tá legal. Bom, tá estável bastante. Mas ele ficou meio inclinadinho, então... Tenham cuidado com a mesa e com o cookie. Isso. Só segura firme, porque quando soltar ele pode balançar. Eu não chego ali. Vou bater na cabeça dele. Tá, tô segurando o Noel. E não tô encostando nos enfeites do Lohan. Eu tô cuidando aqui. Ficou muito legal. Tá engraçado, olha. Ai, caramba, que sufoco. Depois vamos fazer isso aqui. Gostei assim. Eu gostei delas piscando. Agora que o Papai Noel tá pendurado no telhado, é hora de decorar o restante do bolo. Tá legal, eu não vou conseguir. Cuidado com os dedos, solta aí devagar. Cuidado com os dedos. Vai. Deve. Vai. Que rato pesado. Acho que deu. Legal. Josh, cuidado com a cabeça. Tô vendo. Cuidado com o visco. Beleza. Acabou o tempo, gente. Venham aqui pra frente e não pisem em nada. Boa lá. Ficou incrível. Ficou bom. Ficou demais. Muito bom. Ótimo trabalho. Arrasaram, gente. Gente, eu vou falar uma coisa. Esse bolo ficou incrível. A Debbie é uma artista incrível, mas eu vou vencer, porque assim que você olha pro nosso bolo, você entende a história. Eu não preciso contar. Vem cá, vem cá. Eu tô chocado. Vamos lá. Um abraço em grupo. Quem volta pra julgar esse desafio é a Courtney Quinn e o Jason Chatfield. A Courtney Quinn é especialista em cores e o Jason Chatfield é cartunista e comediante. Vão nos avaliar com base na composição, iluminação e cores. A Courtney e o Jason são especialistas nas três coisas. Equipe do Buddy, equipe da Débora. O tema de hoje era véspera de Natal. E neste desafio, vocês tinham que incluir a luz de uma forma singular nas criações. Buddy, a sua matéria-prima é o bolo. A da Débora é o vidro. Coisas que não podem ser mais diferentes. Nas últimas 24 horas, as duas equipes fizeram criações com suas matérias-primas. E nós estamos muito animados pra ver o resultado. Eu só quero que vocês saibam, Débora, eu sou um grande fã-seio da sua equipe e do trabalho de vocês. Nós mal podemos esperar pra ver o que criaram. É, eu quero muito ver o que você fez também, porque eu não faço muitos bolos, não. Mas eu quero muito ver. Mas você assa vidro, não é? Bom, se a gente estivesse competindo só na temperatura, eu venceria. Buddy, vamos ver o seu trabalho. Tá legal, pessoal. Bem-vindos ao Pesadelo do Papai Noel. Que legal. Ele fez uma casa inteira. Legal. Olha só isso. Que incrível. Ai, coitado do Papai Noel. Eu acho que o seguro contra incêndio foi alto nesse momento. É mesmo. A gente queria uma casa com uma decoração de Natal bem exagerada. E é uma véspera de Natal com bastante neve. O Papai Noel tá tentando descer pela chaminé. E, opa, ele cai. Se enrosca nas luzinhas. O telhado todo é de bolo. O gramado também. O Papai Noel também é todo de bolo. Nossa. Temos uns 320 quilos de bolo aí. Todos os enfeites e cincelos são de açúcar puxado ou soprado. Olha, eu não sei se eu acredito que essas fitas são de açúcar. Mas mal posso esperar pra ver de perto. Tá legal, Débora. Você já viu a interpretação artística da véspera de Natal do Buddy. Então, mostra o que você fez. Bem-vindos ao meu paraíso de inverno feito de vidro. Uou! Olha isso! Que lindo! Que incrível! Ai, meu Deus! O visco é um tema central pro romance e pro amor no Natal. E o rato enganou o Kuki pra que ele achasse que eles iam se beijar debaixo do visco. Só que, em vez disso, ele mordeu o Kuki. É uma mordidinha de amor. O rato ficou com um pedacinho do Kuki. E essa é a nossa família diferentona de personagens que representa esses caras que me ajudaram a fazer tudo isso. Eu mal posso esperar pra olhar mais de perto que vocês criaram. Mas vai ser uma decisão difícil. Não vai ser fácil, pessoal. Eu gostei muito disso como uma cena cômica. É óbvio que tá acontecendo. E uma equipe fez vidro soprado e a outra açúcar soprado. Eu acho que as fitas são o detalhe mais impressionante. É, eu amei que eles usaram enfeites de açúcar nos presentes pra criar uma cena toda comestível. Mas eu queria que eles tivessem feito isso no resto todo da cena. Por que eles não fizeram a porta de bolo? Por que eles não fizeram a parede de tijolos de bolo também? É isso aí. Eu adoraria ter visto isso. Como fazem vidros coloridos? Nós colorimos usando produtos químicos. Por exemplo, azul, vindo cobre ou do ferro. E fazemos um processo com uma batata. Acredite se quiser. Batatas? Vocês usam batatas? É uma técnica asiática. Jogamos uma batata no vidro derretido e ela borbulha horrores fazendo o pigmento misturar com o vidro derretido. Você faz o vidro borbulhar pra misturar. Tem que borbulhar. Uhum. Muito lindo. Nossa. Eu adorei que a equipe da Deborah usou vários tipos de técnicas pra soprar vidro. e eu adorei as estrelas de neon. Eu só queria que tivesse mais. Eu acho que alguns cincelos de neon teriam sido um toque bem legal. Eu concordo. Eu gostei do rato e do toque cartunesco por ser cartunista. Mas eu gostaria que essa exibição fosse autoexplicativa. É isso aí. Que não precisasse de uma explicação. A neve é uma mistura de glacê real e açúcar cristal. Uau. O açúcar cristal é que dá esse efeito que parece gelo. Ah, você podia ter usado só essa fita, né? Que já tava bom. Mas é sempre, né? São os detalhes. Aquele cara é o cara. Tô falando sério. Obviamente, você é um mestre na sua arte. Obrigado. As duas equipes fizeram um trabalho incrível com duas matérias-primas diferentes. Buddy, assim que eu vi isso, eu comecei a rir. Eu gostei muito do traço cômico. Mas olha só, enfeitar alguma coisa com luzinhas não é o mesmo que uma iluminação artística. Mas no geral foi um trabalho fantástico. Obrigado. Débora, eu adorei o conto da família diferentona, mas eu só entendi quando você explicou. Apesar disso, nós amamos ver a sua linda criação e achamos tudo muito caprichado e cheio de personalidade. Vocês não facilitaram a nossa decisão, mas nós temos que tomar uma. É um prazer anunciar que a equipe que conquistou o Natal foi... a equipe da Débora. Ei! Então, o prêmio de 5 mil dólares será doado para a organização escolhida pela Débora. Obrigada. Foi desafiador, mas eu estou muito feliz de estar aqui e muito grata de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho, a equipe da Débora. Meus parabéns, vocês fizeram um trabalho legal. Valeu. Muito obrigado. Vocês também. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Valeu. Parabéns. Obrigada. 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 O que é isso?